E o assunto agora é ansiedade, gente. Ansiedade que foi considerado, né, o mal do século. E recentemente, alguns dias atrás, o cantor Zé Neto, da dupla com o Cristiano, ele teve uma crise de ansiedade um pouquinho antes de subir no palco, né? Ele teve que cancelar o show de última hora. Então, nos últimos dias, muito tem se falado sobre o assunto. E pra te ajudar, se você passa por esse problema, né, ou conhece alguém que passa, nós vamos conversar agora com a Cleide Santana, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez, Cleide. Oi, Samara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece, porque, na verdade, é uma utilidade pública, né? Com toda certeza. A gente ajudar as pessoas, falar sobre o assunto, né? Então, primeiro, a primeira pergunta já pra você é justamente assim, depois de uma pandemia, enfim, a gente teve nosso psicológico, acho que muito abalado, né? Acho que muito se desenvolveu ansiedade nesse período também. Tudo isso que a gente viveu e essa correria do dia a dia pode desencadear uma crise de ansiedade? Com toda certeza. Nós já tínhamos, né, inúmeras pessoas, né, convivendo com ansiedade e depois o pós-pandemia deixou um número muito significativo. Olha... Tanto que o aumento da medicação, né, da venda de medicação também aumentou muito pós-pandemia. Então, devemos falar sobre ansiedade pra poder levar orientações e informações pra toda a população. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem identificar, nomear e procurar ajuda adequada pra aquilo que está sentindo. Com certeza. E também vale fazer o alerta aí da automedicação, né? A pessoa assim, ah, eu estou com crise de ansiedade, eu estou muito ansiosa, vou tomar um remédio, muitas vezes tarja preta, né, e causa uma dependência. Então, quanto é importante a gente fazer esse alerta também da automedicação, né? O uso de medicação deve ser prescrito corretamente pelo seu médico. As pessoas têm o hábito, o mau costume de pegar o remedinho do colega, do pai, da mãe que usa e fazer uso. Está incorreto. Temos que procurar a ajuda de um profissional que possa, né, prescrever o remédio de acordo com a minha demanda, né? Então, sempre buscar profissionais pra poder cuidar das questões relacionadas à ansiedade. Com certeza. E quando a gente fala de crise de ansiedade, quais são os sinais, né? Como eu posso identificar que eu estou com uma crise de ansiedade? Vamos entender primeiro o que é ansiedade. Ansiedade, qualquer ser humano no mundo tem ansiedade. Ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Então, todos nós temos. Então, fiquem tranquilos. Está chegando o meu aniversário, está chegando um evento importante. Exato. É uma ansiedade saudável, normal. É prazerosa, é uma alerta pro nosso organismo, é uma reação do nosso organismo, me deixar alerta. Então, é saudável. Então, todos nós, nós temos. A ansiedade, ela começa a ser patológica, quando ela começa a interferir nas minhas atividades, no meu comportamento. Eu fico, algumas questões eu fico incapacitada de fazer e, em muitas situações, um medo extremo. Olha. Sempre acompanhado de pensamentos sempre negativos, catastróficos. Então, aí sim, eu tenho que começar a observar o que saiu de uma normalidade e já está entrando numa ansiedade patológica. Também é importante observar a recorrência e a intensidade desses sintomas. Por quanto tempo? Isso acontece uma vez na semana, todos os dias, uma vez no mês, a cada ano. Qual é a recorrência e qual é a intensidade desses sintomas? Perfeito. Observei alguns sintomas fora de uma normalidade, eu preciso começar a procurar ajuda. Sinal que algo não está legal. Inclusive, temos aqui, olha. Alguns sintomas da ansiedade em nível patológico. Gastrite, tensão constante, palpitações, sudorese. Tem até um relato de uma telespectadora que já já eu vou ler para vocês. Musculatura endurecida, dores de cabeça frequentes, se sentir apreensivo o tempo todo. Está aí alguns sinais, né? Quando a gente fala em nível patológico, inclusive lembrar, como a gente disse no início, que não é frescura, né, Cleide? Muita gente diz, ah, é frescura, está com ansiedade, é frescura. Não é algo patológico. Não é frescura, pode se tornar patológico e deve ter um olhar mais cauteloso e cuidadoso para poder procurar ajuda. A ansiedade, ela traz tanto os sintomas físicos como os psicológicos também. Verdade. Então, acaba afetando o ser humano como um todo. Então, não é frescura, não é falta de alguma ocupação, não é isso passa. Nossa, nós temos que acolher as pessoas que sofrem com a ansiedade, porque nós temos ainda uma intolerância e um preconceito e um julgamento muito grande com a dor do outro. Com certeza. Então, vamos trabalhar a questão da nossa empatia pelo próximo. Nós não temos a grandiosidade do que o outro está sentindo. Então, o apoio nesse momento, pessoas que convivem com a ansiedade, as pessoas ao seu redor, apoiar, conversar, ouvir ou simplesmente ficar do ladinho, se precisar, eu estou aqui. Pois é, você falou tudo, a questão da empatia foi o que aconteceu com o cantor Zé Neto, né? Muita gente aí, a internet hoje está nesse nível aí de cancelamento, muita gente saiu realmente falando mal, cancelando, porque ele não subiu ao palco. Mas imagina, ele estava ali pronto, prestes a subir ao palco. Se ele teve uma crise de ansiedade, ele não iria cancelar um show, né? Com todo o público esperando ali por nada, né? Exatamente. Ele é acostumado há anos de carreira, acostumado com o público, com os shows. E a crise, ela acontece em momentos inesperados. Estava programado, planejado, já estava no show, no camarim, prestes a subir ao palco, e aconteceu a crise de ansiedade. E aí sim, se torna patológico, por quê? Porque causa uma incapacidade, um medo extremo, e ele não conseguir realizar o serviço dele, o show dele. Então, nesse caso, precisa sim ter um olhar, uma observação, um diagnóstico, um acompanhamento. E eu até li a respeito de que ele desenvolveu principalmente pós-COVID. Então, o pessoal aí que passou pela COVID pode sim desenvolver uma crise de ansiedade. A COVID, ela trouxe muitos medos, muitas inseguranças, incertezas, perdas, muitas perdas irreparáveis. Então, nos tirou da nossa zona de conforto. O isolamento, a falta de contato ali com o ser humano. Então, isso aumentou os gatilhos para possíveis crises de ansiedade também. Nós temos cinco tipos de transtorno de ansiedade, que é importante a gente conseguir classificá-los também. Nós temos a crise de ansiedade, nós temos a ansiedade do estresse pós-traumático, nós temos as fobias, né? Fobia social e as diversas fobias, que é o medo. Já ouviu falar de pessoas que têm medo de palhaço, de autora? Minha mãe, minha mãe tem fobia de lagarta, sabe? Nossa, ela tem, ela tem de passar mal mesmo. Sim, e provavelmente o pessoal que está nos assistindo deve ter alguma fobia. Fobia de altura, medo de dirigir. Fobia é o medo extremo de algo, né? É considerado uma fobia, é um transtorno de ansiedade. Então, vários transtornos de ansiedade, que é importante sempre o diagnóstico de um profissional para conseguir fazer o tratamento corretamente. Perfeito, olha, logo depois do intervalo a gente vai conversar aqui com você como identificar uma crise de ansiedade, né? E como também a gente pode ajudar, porque às vezes uma pessoa do nosso lado tem uma crise de ansiedade, a gente não sabe o que fazer, né, Cleide? Então, como ajudar também? E aproveita o intervalo para você mandar o seu depoimento, o seu relato aqui e a sua pergunta para a Cleide, tá bom? A gente já volta com muito mais Banho de Mulher para você. Volta o último bloco já, mas ainda tem muito o que a gente falar sobre o assunto de hoje, que inclusive está bombando aqui no nosso WhatsApp, Cleide. Primeiro, beijo para a Lu, Lucimara Zanuto, de Presidente Prudente, está aqui me assistindo, beijinho para você, viu? Olha que interessante esse depoimento. Minha mãe tem crise de ansiedade e come muito arroz cru, é normal? Olha, então seria um distúrbio aí. Ela acaba procurando uma forma de diminuir essa ansiedade, né? Às vezes comer em excesso, comer alguma coisa, descontar em alguma coisa essa questão da ansiedade. Mas é importante sempre a gente tentar controlar essa ansiedade, identificar e começar a controlar. Como que isso traz prejuízo para a sua vida? Está trazendo prejuízo para a sua vida? Então, observar esses comportamentos. E aí, a gente tem indício também de descontar, às vezes, né? Como você disse no início, uma ansiedade, algo normal do nosso organismo, né? Ah, estou ansiosa com tal coisa, eu começo a comer demais, né? Ou o oposto, fico sem comer também. Então, é uma reação do nosso organismo isso? De repente, a gente, ah, vou descontar em alguma coisa. Ou descontar em alguém, ah, estou ansiosa, começo a descontar no meu marido em casa. É uma válvula de escape, assim? Vamos usar uma válvula de escape de forma saudável, vamos usar uma atividade física, vamos correr, vamos fazer caminhada, vamos para a academia, vamos fazer meditação, vamos ouvir música, vamos dançar, vamos gritar, gritar também alivia. Nós temos diversas terapias alternativas, não é psicoterapia, porém são terapêuticas. Músicas, artes, atividade física, meditação, yoga, então temos diversas terapias alternativas que vai nos ajudar a controlar a nossa ansiedade do nosso dia a dia. Então, você aí que está nos assistindo, é importante a gente adicionar algo saudável. Verdade, verdade. Não vamos descontar na comida, no marido. E se ocupar a mente mesmo, porque eu acho que a gente fica tão ansioso pensando em algo, fica o dia inteiro pensando naquilo. Então, se você ocupa aí a sua cabeça com outras coisas, você acaba não pensando tanto, talvez. O primeiro passo é a gente também se reconhecer que a minha ansiedade, ela já está fora de uma normalidade, porque nós temos muita dificuldade de reconhecer talvez uma questão minha. Então, o primeiro passo é eu reconhecer, saber que eu preciso de ajuda, que eu preciso melhorar em algo, que eu preciso aprender, na verdade, a conviver com todos esses sintomas. É verdade? Ótimo. Olha só, outra telespectadora aqui, a Michele Ribeiro, de Presidente Prudente, está falando assim, eu sou muito ansiosa, fora do normal. Eu suo tanto que toalhinha não vence, me atrapalha muito no emprego, principalmente em entrevista. Olha, aquilo que você disse, está interferindo em alguma coisa, já pode ser algo patológico. Já pode ser algo patológico, né? Um dos transtornos da ansiedade que nós temos é o toque. E depois, né, o pós-pandemia, muitas pessoas desenvolveram o toque da higienização e acaba interferindo muito na atividade do indivíduo no seu dia a dia. Atrapalha, porque eu fico ali fazendo minha higienização 24 horas. Olha. E aí eu não consigo desenvolver mais minhas atividades. Então, essa questão que já está interferindo na vida dela, então vamos procurar, se for o caso, procurar um profissional para conversar sobre isso, para verificar qual é o melhor tratamento para ela. Começou a interferir na sua vida, começou a ter prejuízos, é um sinal de alerta, né? Porque o nosso corpo, ele dá alerta o tempo todo. Então, vamos procurar ajuda. Com certeza. Outro relato aqui, tive crise de ansiedade muito forte ao passar por fortes emoções. Um acidente, onde tive a perda das minhas irmãs, perda de parentes, perda de parentes com covid também. Hoje eu tenho muitas palpitações. A impressão é que eu vou infartar. Estou em tratamento, graças a Deus. A Ângela de Prudente também. Olha só quantos relatos, né? Aí é que eu quero entrar na questão da importância da sua profissão mesmo, né? Do que você leva para as pessoas, né? É importante a gente procurar ajuda de um profissional. Com toda certeza. E procurar fazer terapia. Todo mundo tem que fazer, né? Terapia, na verdade. Faz bem para todo mundo, gente. Não é luxo, não é faz parte, né? É um investimento na sua saúde. Às vezes há o gasto, o custo. Mas vamos pensar como um investimento na sua saúde mental. O indivíduo observou que está em sofrimento, que precisa de ajuda. Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. E está tudo bem falar sobre isso, né? As pessoas têm vergonha ainda, um estigma muito grande de falar sobre saúde mental. E nós, profissionais da área da saúde, nós temos que quebrar essas barreiras, incentivar as pessoas a conversar sobre isso. Com certeza. Por quê? Porque tem ajuda, porque tem tratamento, tem todo um processo que vai te ajudar. Então não fique sofrendo aí sozinho. Inclusive, nós falamos de janeiro branco. Exato. A questão aí de equilíbrio. A vida pede equilíbrio para 2023. Nosso WhatsApp está bombando. Vou tentar ler todos, tá gente? Mas acho que vai ser meio impossível. Minha filha tem medo de andar em ruas que tem subida. Olha que interessante. Fica com medo, fala que vai cair. Ela tem 24 anos. Se chama Alana, de presidente prudente. Olha, seria o caso de buscar ajuda, né? São os medos específicos que nós... O medo extremo, né? É normal todo e qualquer ser humano também sentir medo, tá? Faz parte da nossa vida. Mas o medo extremo, né? Que me incapacita. Me incapacita de dirigir, de sair de casa, de falar em público. No caso dela, de uma subida, de animais, de palhaços. Enfim. Então, assim, já é algo para procurar ajuda. Perfeito. Está, coloca para mim a terceira tela, fazendo favor. Que eu não posso encerrar sem deixar de dar essas dicas aqui para o pessoal de casa que está assistindo. Olha, como controlar a ansiedade. Converse com alguém. Não sofra em silêncio. Tenha uma rotina saudável. Controle o ritmo da sua respiração. Faça o que te dá prazer. Foi o que a gente falou da música, né? Da dança. Enfim. Tome um pouco de sol. Quero que você fale sobre isso para a gente. Eu achei super interessante. Ótimo. Ouça suas músicas preferidas, defina suas prioridades e se cobre menos. Porque a gente se cobra a todo momento, né, Cleide? Exatamente. É muita cobrança o tempo todo. E, óbvio, nós seres humanos, nós não damos conta de tudo. Definir prioridades, essencial e fundamental. A gente acaba ficando sobrecarregada. Sobrecarregado. Mas eu vi aquilo, ai, meu Deus, não vou dar conta de tudo, né? E não vamos dar conta de tudo. Nós somos seres humanos. Reconheça seus limites. Reconheça até onde você pode ir. Isso vai facilitar o nosso dia a dia. Faça planejamentos na sua vida, questões de organização, o que você tem para fazer nas suas tarefas, o que vem primeiro, o que vem segundo. Procrastinação causa muita ansiedade nas pessoas. É verdade. Sim. Fica deixando para depois. Eu vou deixando para depois e depois o tempo está escasso e eu fico nervosa, fico agitada, me dá crise de choro. Então, cuidado com a procrastinação. Monte uma organização, planejamento para a sua vida, essencial. Com certeza. E rapidinho para a gente encerrar. Sim, sim. A pessoa que está na hora ali com uma crise de ansiedade, eu estou ali do lado, de repente um parente, um amigo. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Para de repente não deixar ela ainda mais nervosa, né? O que eu poderia fazer para ajudar? Oferecer sempre ajuda, evitar algumas frases, vai passar, está tudo bem, porque que você está sendo uma forma de cobrança, estou ali para poder apoiá-la. Ou eu vou sentar do lado, eu posso pegar na mão para poder acalmar. Abraçar a calma, abraçar a calma, por favor, gente, abrace mais. É terapêutico, não é uma psicoterapia, mas é terapêutico o abraço. E se for o caso, em casos mais extremos, eu preciso encaminhar esse indivíduo a um pronto socorro, como aconteceu com o Zé Neto. Ele foi atendido ali nos bastidores pela equipe médica no local e depois ele foi encaminhado para o hospital. Então, em casos mais extremos que eu não dou conta, ali, né, eu posso, eu tenho que encaminhar esse indivíduo para um hospital. Perfeito. A última perguntinha aqui para a gente encerrar, Gislaine de Rio Preto. Eu tive depressão antes e pós-parto e agora fico muito nervosa por qualquer coisa. Seria normal? Olha, normal nunca é. Se me traz sofrimento, não está dentro de uma normalidade. Então, vamos procurar ajuda, vamos fazer um diagnóstico correto, vamos tratar toda essa questão da depressão, ansiedade e depressão, elas caminham assim meio que juntinhas, né? Quem tem ansiedade tem grande possibilidade de encaminhar para uma depressão. Então, assim, a gente tem que observar para ela não crescer, né? Vamos começar a tratar ali já, sempre o tratamento precoce. Então, vamos procurar sempre o tratamento precoce para que ela não possa evoluir e aí e passar para outras patologias, porque pode acontecer. Com certeza. Cleide, é sempre um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Já virou nossa consultora oficial. Quero você aqui toda semana. Perfeito. Está combinado, então. Obrigada. Viu? Obrigada também para você que participou. Está chovendo de mensagens aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou, viu? Vou deixar as redes sociais aqui também. O pessoal pode te acompanhar nas redes sociais. Por favor, tirem dúvidas. Pode me mandar mensagem, estou à disposição de todos. E eu volto amanhã com muito mais Band Mulher e amanhã tem receita, hein? Com ele, Gerson Brito. Beijo no seu coração, clipe do dia. Jorge e Matheus, no CBT.